Estamos aqui na Vila Morena, onde recentemente foi entregue mais um posto aqui, né? Filadizamos mais um posto. Todos eles estão em funcionamento, né? Esse daqui que nós estamos aqui, vamos colocar um reservatório nele aqui também. Todos os outros demais já tem, que é no Brasilândia, na Colégio Agrícola e no Boa Esperança. Bom, secretário, e esses postos, quando que eles entram para a rede de distribuição aqui do nosso município? Esse da Vila Morena aqui nós já vamos iniciar para já entrar na rede e todos os demais já estão em funcionamento. E é importante mencionar também que todos os postos foram perfurados, passaram aí por fiscalização sobre a qualidade de água ofertada. Sim, com certeza. Todos eles foram feitos as análises, né? Todos os postos, antes de você colocar na rede, nós já fizemos isso aí para testar a qualidade da água. Com esses postos, a secretaria acredita que resolve a problemática da água aqui no nosso município? Sim, com certeza. Já há alguns dias, de alguns dias para cá, nós já não estamos tendo problema com água igual antes.